e fala pessoal beleza canal iasbans aqui mais uma vez de volta pessoal hoje estamos trazendo mais uma parte aqui do quadro bus news notícias da semana pessoal espero que vocês curtam compartilham deixa aí no seu comentário aí o que que você achou desse quadro se inscreva no canal se não tiver recebendo as notificações desativa o sininho e ativo de novo beleza é importante que vocês compartilha aí nas redes sociais aí o nosso canal aí para nós estarmos crescendo beleza pessoal então vamos lá para as notícias da semana Expresso Guanabara Consórcio Federal Planalto e Real Expresso são autorizadas a implantar linhas pela NTT segundo o site Diário do Transporte a superintendência de serviços de transporte rodoviário de passageiros da Agência Nacional de Transporte Terrestre a NTT publicou quatro decisões na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira 8 de fevereiro de 2022 as decisões atenderam a pedidos da Expresso Guanabara Planalto Transporte Consórcio Federal de Transporte e Real Expresso para a operação de quatro linhas interestaduais com vários mercados como sessões veja a seguir decisão número 88 definiu o pedido da Expresso Guanabara para implantação da linha São Paulo a Teresina com os mercados a seguir como sessões de Teresina Água Branca Amarante Cristino Castro Eliseu Martins Floriano Gilboés Itaueira Monte Alegre do Piauí São Desidério Bom Jesus Colônia do Gurgueia Redenção do Gurgueia e Canto do Buriti para Brasília DF de Campinas para Teresina Bom Jesus Canto do Buriti Floriano e Gilboés de Colônia do Gurgueia para São Paulo e Uberaba de Floriano para Luiz Eduardo Magalhães de Osasco para Bom Jesus Canto do Buriti Floriano e Teresina e Ribeirão Preto para São Paulo para Bom Jesus Canto do Buriti Floriano Gilboés e Teresina de São Paulo para Bom Jesus Canto do Buriti Corrente Cristino Castro Eliseu Martins Floriano Gilboés Itaueira Redenção do Gurgueia e Monte Alegre do Piauí de Uberaba para Teresina Canto do Buriti Floriano e Gilboés Na decisão de número 96 deferiu o pedido da Planalto Transporte Limitada para implantação da linha Santa Maria Amaringá via Chapecó com os mercados a seguir como sessões de Santa Maria para Palmitos São Carlos Chapecó Xaxim Xancherê Pato Branco Francisco Beltrão Ampere Realeza Cascavel Toledo Assis Chateaubriand Humuarama e Cianorte de Júlio de Castilhos Marigá de Frederico Westphalen e Iraí para Chapecó Xaxim Xancherê Pato Branco e Francisco Beltrão Realeza Cascavel Toledo Assis Chateaubriand Humuarama Cianorte e Maringá de Palmitos e São Carlos para Cascavel Toledo Assis Chateaubriand Humuarama Cianorte e Maringá de Chapecó para Clevelândia para Clevelândia Ampere Cascavel Toledo Assis Chateaubriand Humuarama Cianorte e Maringá de Xaxim para Clevelândia Cascavel Toledo Assis Chateaubriand Humuarama Cianorte e Maringá de Abelardo Luz para Clevelândia Já na decisão número 90 deferiu o pedido da Consórcio Federal de Transportes para a implantação da linha Barbacena Niterói com os mercados a seguir como seções de Barbacena a Santos Juiz de Fora para Rio de Janeiro e Juiz de Fora para Niterói já na decisão de número 103 deferiu o pedido da Real Expresso limitada para a implantação da linha Uberlândia a Santos com os mercados a seguir como seções de Uberaba para Campinas Santos São Bernardo do Campo e São Paulo de Uberlândia para Campinas São Bernardo do Campo e São Paulo a Princesa do Norte implanta linha Ribeirão Preto a Curitiba via Bauru A NTT autoriza novos mercados para as empresas Rua de Rotas e Consórcio Guanabara Publicado em 11 de fevereiro de 2022 no Diário do Transporte, o Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, publicou na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira 11 de fevereiro de 2022 pela portaria e decisão que atenderam pedidos da Princesa do Norte e Rua de Rotas e Consórcio Guanabara. A agência autorizou também 18 empresas a operarem em regime de fretamento. Veja a seguir. Portaria número 22, o Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, autoriza as empresas relacionadas para a prestação de serviços de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento. A PAN, TUR, Serviços, a Agência de Turismo e Viagens, a TOL Agências de Viagens, Turismo e Transporte de Passageiros Eireli, Costa Transporte Eireli, FC Receptivo Turístico Limitada, Gracivaldo de Melo Eireli, José dos Santos Pereira Transportes Eireli, Márcio Andrade dos Santos Medeiros e Cia, o Anjo Gabriel Agência de Viagens Eireli, PJS Cordeiro Turismo Limitada, Real Sul Transportes e Turismo Limitada, Simone Aparecida Roque Correia Eireli, Top Tour Viagens e Turismo Eireli, Trânsito Livre Transporte e Turismo Eireli, Transportadora Turística Alves Limitada, Transporte Coletivo San Remo Limitada, Ubaldo Batista do Nascimento Turismo Eireli, Viação São Miguel Limitada, WA Gonçalves Frutuoso Locadora Limitada. A decisão Supas, número 101, definiu o pedido da Rô de Rotas, Rotas de Viação do Triângulo, para implantação do mercado a seguir como seções na linha Goiânia Franca, de Uberlândia para Corumbaiba, Franca, Igarapava, de Uberaba para Igarapava. Já a decisão número 102, definiu o pedido da empresa Princesa do Norte SA para implantação da linha Ribeirão Preto a Curitiba, via Bauru, com os mercados a seguir como seções Araraquara, Bauru e Jaú, para Curitiba, Ponta Grossa e Santo Antônio da Platina, de Ourinhos para Curitiba e Ponta Grossa, Ribeirão Preto para Ponta Grossa e Santo Antônio da Platina. Decisão de número 106, definiu o pedido do consórcio Guanabara de Transportes para implantação dos mercados de Três Rios para Barbacena e Conselheiro Lafayette, como seções da linha Belo Horizonte a Rezende. Paralisação na Itapermirim, a NTT explica o que o passageiro prejudicado deve fazer. Publicado pelo Diário do Transporte em 11 de fevereiro de 2022, diversos passageiros que escolheram viajar pela empresa Itapermirim ficaram afetados na quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, por uma paralisação de funcionários da empresa. Os trabalhadores dizem que a companhia do empresário Sidney Piva de Jesus está atrasando há meses, salários, tíquetes e depósitos como FGTS e férias. A Itapermirim diz que enviou o comunicado aos funcionários dizendo que regularizaria a situação nesta sexta-feira, 11, e negou algumas informações divulgadas por sindicatos que representam os profissionais. Houve paralisação em Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, no Ceará, Campina Grande, João Pessoa, na Paraíba, Feira de Santana, Vitória da Conquista, na Bahia, Arco Verde, em Pernambuco, Uberaba, em Minas Gerais, entre outros. O Diário do Transporte entrou em contato na manhã desta sexta-feira, 11, com a NTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, para saber como deve proceder o passageiro prejudicado da Itapermirim com os protestos. A agência informou que irá adotar todas as providências necessárias para que o usuário não seja prejudicado. O usuário tem o direito de fazer a viagem em outra empresa, sem pagar nada a mais por isso, realizando esta solicitação junto à Itapermirim. Além disso, se ocorreu interrupção ou retardamento da viagem ou atraso do ponto inicial da linha por um período de três horas, a alimentação e hospedagens, quando for o caso, têm que ser pagos pela empresa com o problema, quando devido a defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade. O passageiro prejudicado pode também pedir a Itapermirim integralmente, sem nenhuma taxa ou desconto por isso, conforme diz a lei. Inicialmente, em relação aos desdobramentos da condição atual da empresa Itapermirim, informaram que a situação está sendo acompanhada pela agência para mitigar ao máximo os defeitos para os passageiros que compraram bilhetes de passagem dessa transportadora. A ANTT está trabalhando para que não haja descontinuidade do serviço, auxiliando na relocação dos usuários em veículos de outras transportadoras. Informaram ainda que as equipes de fiscalização estão em alerta, monitorando a situação e realizando inspeções nas rodoviárias para verificar, principalmente, a regularidade dos veículos e o nível de operação das viagens programadas. O passageiro que contratou o serviço de transporte interestadual de passageiros e não embarcou em razão da paralisação da empresa contratante tem direito de receber imediatamente seu dinheiro de volta. Também pode solicitar à empresa contratante para fazer a viagem em outra empresa, sem pagar nada a mais por isso. Além disso, de acordo com a resolução ANTT nº 4282, de 17 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre as condições gerais relativas à venda de bilhetes de passagem nos serviços regulares de transporte terrestre, interestadual e internacional de passageiros, conforme o artigo 16, quando ocorrer interrupção ou retardamento da viagem ou atraso do ponto inicial da linha por um período de 3 horas, a alimentação e hospedagem, quando for o caso, ocorrerão as expensas da transportadora, quando devido a defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade. O que o passageiro com a viagem marcada que ainda não embarcou deve fazer? O passageiro deverá entrar em contato com a empresa e, caso a viagem não seja realizada, poderá pedir para fazer a viagem em outra empresa, sem pagar nada a mais por isso. Ou, caso não queira embarcar em outra empresa, tem o direito de receber imediatamente seu dinheiro de volta. A empresa Itapermirim será penalizada? Quais as atitudes da ANTT frente ao caso? A ANTT está acompanhando a situação em que se encontra a empresa Itapermirim e irá adotar todas as providências necessárias para que o usuário não seja prejudicado. Em nota, por volta de 16h50 desta sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, a empresa de Sidney Piva de Jesus diz que pagou atrasados e que sofre ataques de concorrência e do que chamou de mídia dirigida. Em nota, a aviação diz, A aviação Itapermirim vem cumprindo todos os seus compromissos como colaboradores e, como anunciado, pagou a todos os seus funcionários, mantendo o atendimento de excelência aos clientes em todas as suas linhas. Entretanto, vem sofrendo insistentes ataques da concorrência e da mídia dirigida que busca de alguma forma prejudicar o nome e a trajetória de sucesso da empresa. A Itapermirim segue firme sua meta de crescimento e inovação, oferecendo o transporte rodoviário mais eficiente e seguro do país. A Justiça de Minas Gerais aceitou o Plano de Recuperação Judicial da Expresso Gardênia. Publicado em 11 de fevereiro de 2022, a Justiça de Minas Gerais homologou o Plano de Recuperação Judicial da Expresso Gardênia, uma das empresas de ônibus mais antigas do estado. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, pelo escritório Andrade Silva Advogados, que representa a Expresso Gardênia nesse processo de recuperação judicial. Com isso, a companhia tem a autorização de tomar ações para escapar da possibilidade de falência. Em assembleia, no dia 21 de janeiro de 2022, os credores da Gardênia aprovaram o Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo Grupo Empresarial. Uma versão anterior foi rejeitada em assembleia no mês de dezembro de 2021. As dívidas trabalhistas referentes aos salários vencidos nos três meses anteriores à aprovação pela Justiça do Pedido de Recuperação serão pagas de forma integral em 30 dias após a homologação do resultado desta assembleia. As demais dívidas trabalhistas devem ser quitadas em até 24 meses. As dívidas com empresas e fornecedores serão pagas com um desconto de 50%, 24 meses depois da homologação e em até 96 parcelas. Já os credores não preferenciais da classe de quirografários podem ter descontos de até 70% nos valores a serem recebidos, com pagamento após 24 meses da homologação e parcelamento de, no máximo, 120 vezes. Como tinha mostrado o Diário do Transporte, em novembro de 2020, o juiz Adlon Claver de Resende, da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, aceitou o pedido de recuperação judicial da empresa. Com sede atual no bairro São Francisco, em Belo Horizonte, a Expresso Gardena foi fundada em 1964. Opera linhas de ônibus intermunicipais e interestaduais que atendem a aproximadamente 150 cidades. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não atende recurso de parceira da Buse que queria derrubar a liminar que permite DR e PM impedir viagens em circuito aberto. Publicado em 12 de fevereiro de 2022 pelo jornal Diário do Transporte, O desembargador Wander Marota, da 5ª Vara Civil de Belo Horizonte, não atendeu o recurso da aviação Manto Azul, parceira do aplicativo Buse, contra uma decisão liminar em primeira instância que negou o pedido que tentava proibir que o DE, Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, e Polícia Militar impeçam viagens realizadas pela empresa em circuito aberto, ou seja, com vendas de passagem individuais e com passageiros diferentes na ida e na volta. O objetivo é recorrente que o agravado se abstenha de exercer qualquer ato que obstaculize o desempenho da atividade de fretamento da agravante, por razões decorrentes da utilização de plataformas tecnológicas como a Buse ou pelo fato de serem viagens realizadas em circuito aberto ou com mais de um destino na mesma viagem. A firma ser autorizatária do Serviço de Transporte Rodoviário de Passageiros na modalidade de fretamento que tem se utilizado da plataforma tecnológica Buse para desenvolvimento de seu objeto social. Informe que o objetivo da referida plataforma é conseguir viajantes definir seus roteiros de viagens, datas, horários previstos de saída e chegada, e especialmente estruturar a conformação da relação de passageiros. Diz parte da síntese no despacho do magistrado. Em sua decisão, o desembargador enfatiza que a empresa está sim fazendo viagens regulares com cobranças individual de passagens pela plataforma Buse, com característica de transporte regular que se diferem de fretamento. Como se extrai ainda superficialmente dos boletins de ocorrência, a recorrente vem operando com a habitualidade o transporte remunerado de pessoas no itinerário Belo Horizonte a Divinópolis. Ademais, constata-se que havia cobranças individual de passagens por meio da plataforma Buse, não o roteio do valor do frete entre os integrantes do grupo, o que fere a legislação, independentemente de tratar-se de circuito aberto ou fechado. Observa-se ainda ser recorrente o transporte de pessoas em desconformidade com a lista de relação nominal de passageiros enviada ao DE de Minas Gerais. Portanto, mostra-se ausente a probabilidade do direito de recorrente diante dos indícios de que a empresa realiza transporte de passageiros extrapolando a autorização para transporte intermunicipal fretado e eventual, em desacordo com a legislação pertinente e em decorrência irregular com o serviço de transporte público. O magistrado ainda ressaltou que a empresa pode continuar atuando, mas seguindo as normas sobre o fretamento no estado de Minas Gerais. Ressalto que não há restrição ilegal ao exercício da atividade econômica da agravante, pois não se veda a permanência de realização de viagens fretadas, como transporte privado de passageiros, em conformidade com a autorização por ela recebida da administração pública. O que se dá é que se interrompe a sua atuação nos moldes de serviço público de transporte. A decisão é de 7 de fevereiro de 2022. O Diário do Transporte procurou a Buse, que por meio de nota diz que continuará operando no estado, e que questiona na justiça a legalidade do texto da nova lei mineira. A Buse informa que seguirá investindo e operando em Minas Gerais para levar conforto, segurança e preços honestos ao povo mineiro. Nossas operações de fretamento colaborativo estão apoiadas em decisão da justiça, que permitem a circulação da frota de empresas fretadoras parceiras em território mineiro. A Buse está questionando no judiciário a legalidade do texto da nova lei, que tenta restringir a atuação do transporte por fretamento em Minas. Temos a convicção de que a nova regra é inconstitucional, pois viola o direito de escolha dos mineiros. A inconstitucionalidade da nova legislação aprovada em setembro de 2021 é reconhecida, inclusive pelo Ministério Público de Minas Gerais. Em parecer, o MPMG afirmou que as limitações ditadas pela norma estadual violam o princípio da livre concorrência e, por isso, a proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motoristas cadastrada em aplicativo é inconstitucional. Vale salientar ainda que a justiça, em diversas instâncias, vem criando uma jurisprudência favorável à Buse e ao fretamento colaborativo. Ganhamos as principais decisões no judiciário, que vem resguardando o direito de atuação da Buse na intermediação de viagens. Até mesmo o Supremo Tribunal Federal STF, no julgamento da ADPF 574, que reconheceu que a legalidade do modelo de negócios da startup ao julgar que não há impedimento na atuação de transporte fretado de passageiros, o que o forçou à autora da ação, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, Abrat, a desistir do processo. Toda a tecnologia, quando surge, gera questionamentos. A Buse está pagando o preço de desbravar o mercado novo, assim como aconteceu com a Uber e com a 99 no transporte urbano. Infelizmente, a regulação estatal não avança na mesma velocidade das inovações. A Buse foi criada em 2017 com o objetivo de desmocratizar o acesso ao transporte rodoviário no Brasil. Em quase cinco anos de atividade, se tornou a maior plataforma de intermediação de viagens de ônibus do Brasil. A startup, que nasceu em Minas Gerais, virou a alternativa mais confortável, segura e barata para mais de 1,5 milhão de clientes mineiros cadastrados na nossa plataforma. Então é isso aí, pessoal. Vocês curtiram aí as notícias do mundo rodoviário dessa semana. Era a segunda parte aí do primeiro que eu lancei. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero também, pessoal, que vocês se inscrevam aí no canal, porque esse vídeo deu muito trabalho para fazer ele, beleza? Deixe seu joinha, deixa seu comentário, o que vocês acharam aí da matéria e também desse quadro aí novo que estamos lançando aqui no canal. Todas essas notícias foram pesquisadas aí no site Diário do Transporte. O link de cada uma dessas matérias vai estar aí no descritivo do vídeo ou então nos comentários fixados aí embaixo, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou indo nessa. Falou, até a próxima. E eu fui! Tchau, tchau, tchau.